Boa noite, meninas. Olha só a minha bagunça. Bom, sexta-feira, sabe como é que é, entendeu? Não tô muito animada, não. Meu pulso tá, acho que tá meio aberto, entendeu? E eu vou estar começando a arrumar esta zona aqui. Tudo peça pra fechar. Eu faço esses negocinhos, eu guardo. Tá, tá bom. Vou ligar. Olha a bagunça. Ó, vou largar essas caixinhas de leite de mão. Tá, e vou agora só trabalhar com leitininho. Super chique, né? Esse é meu tripé, que eu inventei. Não tomei vergonha na cara, não. Não, eu tô trabalhando com ele, não comprei outro. Olha a bagunça, gente. Esse é um vídeo rapidinho, ó. Eu faço os negócios, tenho altas ideias, né? Eu vou fazer e não vou abandonar. Tem muita gente assim, né? A desorganização total de uma mulher, uma única mulher de 1,57m. Tá? Vou arrumar isso tudo hoje, gente. Eu tenho que limpar isso aqui, porque já tá demais. Já tá. Olha lá, ó. Tem uma aranha. Já parei. Matilde tá lá atrás. Tá? Já é conhecida da família. Deixa eu ver o que tem aqui atrás. Elástico, lâmpada. Gente, eu tenho fitas aqui de dois anos. Essa daqui tem três anos, essa fita. É, quase não trabalhei. Nunca trabalhei. Mas comprei. Tá aqui. Tá? Se eu precisar, eu sei que tá aqui. É muita bagunça pra uma pouca mulher. Olha. Meu Deus do céu. Só Jesus na minha vida. Olha. Gente, vou arrumar isso aqui tudo hoje. Meu cigarrinho, né? Que vocês sabem que eu fumo mesmo. Quero nem saber. Olha, tudo espalhado. Mas não tem problema, não. Então, vou guardar tudo. Vou deixar tudo bonitinho. Tá? Ah, outra coisa que eu queria mostrar. Nem joguei fora, gente. Eu gosto de trabalhar com essa fita aqui. Ou essa fita. Essa meia de seda. Meia de seda alisa oriental. Tá? Uma peça. 85% de mínimo. Ah, no mínimo. 85 centímetros no mínimo. Tô olhando mal pra caceta. Tá vendo? Olha. Minha bagunça tá formada. Espero que não seja só eu. Entendeu? Senão eu vou entrar na depressão. Tá? Meu pai. Olha isso. Eu falei assim, gente. Eu vou na rua. E vou comprar essas caixinhas transparentes, né? Pra me organizar. Caô. Me organizei aonde, amiga? Me organizei em quê? Fala pra mim. Não organizei nada. Olha. Gente, alguém perguntou onde é que eu compro minhas tiaras. Vou tirar isso aqui. Minhas tiaras finas de 5 milímetros. Tá? A tiara que eu trabalho mais. Elas estão... Elas estão... Olha aqui. Mais coisa aqui. Sandra... Sandra Tiaras. Tá? É. Procura no Facebook a página dela, que ela tem essa página. Pode estar comprando. Vou até fazer uma encomenda com ela. Que eu tô precisando. As minhas finas acabaram de acabar. Entendeu? Eu tô na sofrência. Vou até botar um Pablo. Pra eu poder ouvir. Ah, só. Artesã é filha da mãe, né, gente? A gente vai guardando pedaço de feltro. Falando, jurando pra si mesmo. Que vai usar. Mas isso aqui é tudo peça que podia tomar embaixo. Pra vender. Mas não. Tá aqui. Agora me pergunte o porquê. Não sei. Não sei mesmo. Ó. Rendinha também. Vocês podem estar comprando. A renda gelastano. Ó. Fui tentar fazer um topper de crochê. Pra combinar com uma flor, né? Com a mesma estampa. Mas até hoje. Já tem três meses parado. Não terminei. Olha lá. Um cigarro escondido. Que eu sou dessas, né? Uma emergência. Corta a fita aqui. Pra qualquer coisa. Já tenho a fita cortada. É só montar a peça. Só que eu... É porque eu... Tá aqui porque eu tenho que comprar mais caixa. Ah, é ela aqui, ó. Falei. Na verdade, isso aqui é uma flor. Tá? Que, ó. É só eu puxar e terminar a flor. Mas eu não tive essa coragem. Tá? Meu pai amado. Só Jesus na minha vida mesmo, gente. Meus elásticos. Aqui, ó. Meus elásticos de fininho. Não sei se a Edma vem de prato e dourado não, tá? Ó. São fininhos. São uma maravilha pra comprar. Eu sei que esse aqui eu comprei da Edma. Os coloridos eu comprei da Edma. Oliveira. Já dei dica aí. Tem um WhatsApp dela. O meu... Um dos meus vídeos. Vocês podem ir comprando. Olha aqui. Gente, não consigo... Sem brincadeira. Uma coisa que eu não consigo é manter isso aqui organizado, tá? Eu taco tudo aqui dentro. Essas fitas são de 22 e aquela menorzinha, né? Que eu faço assim pra cá. Minha 22 e... E a número... A de 10 milímetros. Jogo tudo aqui. Agora... Isso aqui. Tá bom? Cai tudo. Cai tudo. Meus elásticos, gente. Olha... Nunca usei. Porque eu já tá usando, né? Vou usar agora. Fazer uma paradinha com ele. Tudo elástico, ó. Isso aqui é um elástico mais grosso. Comprei no Shopping Vida da adulta. Peça fechada. Tem um prato. Tem um dourado. Esses elásticos aqui, a maioria foi a Edma do que me vendeu. Mas esse aqui é do Shopping Vida. Tá? Não lembro quanto é a peça fechada. Elástico de viés. Esse macio. Meu pai, isso aí. Dá até medo. Gente, pior que eu não tenho vergonha de mostrar, não, tá? Eu mostro mesmo, ó. Já vou ter que guardar tudo. Aqui, ó. Pode só acabar olhando com isso aqui. Já falei uma vez com vocês. Compre a peça fechada. Eu não compro a metro, não. É, tipo, a desvantagem, né? Se você souber onde é que vende peça fechada, pode estar comprando. Aqui, ó. Ah. Isso aqui. Isso aqui é um alicate que vem na minha fitilaser, mas tem gente que vende. Tá? Tipo assim, pode botar a minha de seda fechar, sei lá, na máquina. Pra quem tem máquina, é lógico. Vamos ver. Ah, pecinha pra fechar, pra concluir, bico de pato. Essa peça aqui que tá na minha de seda, vou jogar pro arco, tá? Molde, gente. Nunca usei. Sem brincadeira aqui, ó. Vou até separar, botar na minha máquina. Minha maleta de molde. Nunca usei, mas me parece que faz uma flor bonita. Tá? Mas tá aqui, ó. Um dia eu uso. Se Deus quiser. Deus é pai, não é padrasto. Entendeu? Eu vou até deixar separado, porque se não vai ficar aqui, eu vou... Deixa eu ver mais coisa aqui. Só a bagulhada. Só a bagulhada mesmo. Deixa eu ver. Uma florzinha. Uma coruinha. Não sei por que que eu subi com a raça. Agora eu vou botar. Tá vendo, ó? Às vezes tem peças que a gente não perde, tá, gente? A gente pode tá utilizando novamente. Essa daqui eu vou botar no arco. Tá? Não vou vender ela na faixa, não. Essa aqui também. Foi eu que fiz, ó. Olha que linda. Um crochê. Gente, ninguém dá valor, infelizmente, né? Mas é uma peça que fica muito bonita, tem um bom caimento. Por exemplo, essa aqui eu fiz nesse treco aqui. Não teve saída. Vai virar o quê? Bico de pato. Só de raiva. Ou um arquinho. Entendeu? Só de raiva. Deixa eu ver mais. Ah, tá. Essa daqui é minhas fitinhas fininhas, ó. Jogo tudo aqui. Não consigo organizar essas fitas de jeito nenhum. Quem consegue, parabéns. Tá? Parabéns pra você. Porque pra mim, tá horrível. Aqui tá a outra parte da bagunça. Essa aqui é... Como é que é o nome? Pluma. Ó. Vou jogando tudo aqui. Ai, senhor. Vou até... Isso aqui eu vou botar no arco, tá? Que não funcionou na... Assim, nesse estilo. Então, eu vou tá jogando no arco. Pra ter a saída. Essa aqui é a peça que eu tenho que fechar. Né? Que eu sou dessas. Eu começo a fazer as coisas, eu não... Às vezes eu não concluo. Ah, isso aqui é pra fazer acabamento. Tá vendo? Eu já deixo aqui pra fazer um acabamentozinho. Tentativas frustrantes. Apesar que não foi tão frustrante assim, não. Pra mim tá bom. Mas vamos ver mais pra frente. Gente, outra coisa. Essa pecinha aqui, ó. Queria tanto poder aprender a fazer. Ela é tão bonita. E aí, depois eu vou ver se eu acho mais dela. Um vassarote com estraço. Ai, minha cabeça tá doendo. Deixa eu ver. Ah, isso aqui. Um outro arcozinho também, ó. Não lembro porque que eu subi com ele, não. Mas subi. Alguma coisa eu vou fazer. Aquela florzinha. Já vou botar no... Vou arrumar só uma caixinha, só de pecinhas prontas. Pra depois eu concluir. Porque eu só desço. Fiz essa meleca aqui, não gostei. Tá? Sei lá. Eu não gosto muito de trabalhar com estraço assim, não. O estraço, ele com tanto, ele escurece. Minha flor também falta concluir. E é assim, gente. Olha. É muita bagunça. Meu pai do céu. Meu Jesus. Mas aí, mas... Tá tudo certo. Vou limpar isso aqui tudo agora. Não tô com disposição, não. Mas nada melhor que um tarja preta pra pegar e fazer a gente ficar tranquila. Tá? Pra poder fazer alguma coisa. Hoje eu tô toda trabalhada no tarja preta. Pra ficar tranquila. Eu não tenho vergonha na cara. Até hoje, ó. Só fiz uma parte. Nem terminei. Só dessas. Ah, o nome da amiga. Eres Lima. Ainda tá aqui. Nem joguei fora. Pra guardar de recordação. Gente. Aqui, ó. Os peneirinhos. Vou organizar tudo. Joguei aqui dentro pra poder tá utilizando. Ai. Quem tem, pode estar comprando esse fiozinho também. Tá? Ah, gente. Tá bom. Não é pra você essa. Vocês estão vendo meus feltros. Estão todos ali. Que eu vou puxando aí. Jogando aqui. Tô tudo aqui em século. Tem mais coisa. Olha. Que tristeza, gente. Meu Deus do céu. Só Jesus aqui. Olha. Só o senhor. Olha que hora. Pecinha rosa. Gente. Poderia tá ganhando dinheiro, né? Tô perdendo. Perdendo dinheiro. Acabei de crer. Olha essa peça. Que coisa bonitinha. Muito fofinha, né? Só não gosto de ficar colando. Fazendo chantonzinho. Porque é chato pra caramba. Se desce, minha filha, eu... Ah, aqui. Fiz. Deixei. Não concluí. Já tem meses também. Outra paradinha. Ah. Gente, tá bom. Ah, não liga não. Só dessas. Eu gosto de mostrar também o lado oculto do artesanato. Que é esse. Pra quem não conhece. Tá? Espero que vocês não reparem. Quero ver se vocês colocaram os de vocês. Eu tenho coragem, minha filha. É, e semana que vem eu tô na rua, tá? Não fui hoje porque houve um contratempo. Mas, tá bom. Tá bom. Dá pro gasto. Vou arrumar tudo. Tudo, 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 tudo. Meu Deus do céu. Sem roupa é nada. Tô com medo. Tô com medo. Eu tô com medo de ela chamar a gaxiça. A verdade é essa. Ó, já falei demais, tá? Um beijinho e fui. Tchau.